O que é o pensamento de hoje no livrinho dos pensamentos? O homem forte rompe obstáculos, o homem planificado pelo espírito atravessa os obstáculos como se eles não existissem. Vem aqui tem dois níveis de gente forte, agora no pensamento de amanhã está escrito, os obstáculos se diluem ante a luz de uma energia sagrada. Então, os obstáculos todos se diluem quando uma luz interior, quando uma luz interna começa a se expandir. Então, em vez de estar lutando com os obstáculos, nem sempre é caso de fazer isto, em vez de ficar lutando com os obstáculos, você procure esta luz sagrada dentro de você, que a uma certa altura esses obstáculos começam a se diluir. Tchau! 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 Tchau!